ou envia mensagem para o e-mail lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 15 horas Givanildo Costa Comunicando No seu intenso idealismo humanista, o Brasil há muito bem prestigiando o esperanto e honrando os nobres propósitos que inspiravam ou inspiraram a realização de Zamenhof. Os grupos esperantistas brasileiros sempre tiveram o apoio das autoridades da república. Tanto que já em 1906 era o idioma neutro auxiliar admitido como linguagem clara em nossos telégrafos e desde 1908. O esperanto tem sido o esperanto adotado pelos serviços estatísticos oficiais para maior eficiência dos seus esforços de divulgação no plano internacional. Através de iniciativas da maior significação, o movimento esperantista em nosso país, impulsionado pela ação incansável da Liga Brasileira de Esperanto, conquista dia a dia novas adesões, obtendo pronunciamentos de simpatia que o consagram com uma das mais puras forças morais votadas à causa da aproximação entre os homens. Conforme o reconheceu recentemente, sua eminência ao senhor cardeal Dom Jaime Câmara, ao ressaltar o papel do esperanto no fortalecimento do ideal cristão da paz entre os homens de boa vontade. Ora, o exemplo que o Brasil oferece, neste particular, encontra no sentimento de todos os povos da América o campo favorável à radiosa fortificação. O que o Brasil é um grupo de esperanto? toda a ajuda e honora a nova intenção que inspirou Zamehofen. Os grupos brasileiros sempre têm o apoio das autoridades na República. E, em 1906, a ajuda neutralizada foi permitida que a língua é clara na nossa telegrafia. E, em 1906, as estatísticas e oficinas usaram a Esperança para o maior eficácio de seus grupos por descanso de Nova Zelândia sobre o campo internacional. Para o mais significado iniciar a Esperança em Terní, foi indicado da Senlaça Agado de Brasília e Esperanto-Nigo, recebeu com todos os dias novos alígios e os montos de simpatia, que, em dia, proclamam que, um dos mais puros morais fortes, tornaram a ferro da intercompensão de Nova Zelândia. Tio, em tanto, nelongue, reconhece a lei eminente, cardinalo Jaime Cámaras, reflete ele e figante la rola de Esperanto por o fortíssimo do cristiano idealo da paz entre la buonvola e Roma. Nu, la exemplo que un Brasil en titulilato donas alamondo trovas en la centro de tiui, América e popolo campon favorum por bilanta e frugida. Pequeno trecho contido no artigo O Novo Mundo e o Esperanto, publicado no livro editado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE em português e Esperanto em 1951 por ocasião do 13º Congresso Brasileiro de Esperanto em Recife e Pernambuco. Malgrante texto é o artículo do Novo Mundo Cá Esperanto publicado no livro El Donita de Brasileiro Geografia e Estatística Instituto IBGE portugálico e Esperanto e Língue. Em la IARU 1901 ocasi de la Dectria Brasileiro Congresso de Esperanto e la URBO RETSIFO Pernambuco Está entrando no ar Esperanto a Língua da Fraternidade Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Givanildo Costa E esse Língua da Fraternidade Minha amiguinha Aquele abraço para a nossa equipe para o nosso querido Fabiano que já mudou aquele noticiário recheado de novidades e sua família Elaine e sua filhinha e sua filhinha a Lídia e também para quem mais? Para a minha amiga Julieta Dulce que já deu aquele seu plá anunciando a notícia para vocês além do meu amigo Renor Retimane que todo domingo à tarde ele apresenta a arte e exposição aqui na Rádio Rio de Janeiro que também é esperantista Quero também lembrar alguns dos nossos ouvintes Quero lembrar da Carla Carla aqui da Ilha do Governador que é amiga da minha amiga Marta Batista Marta você já está bem garoto você já estava meio adoentada mas já está legal aquele abraço garoto e Carla aquele abraço também quero mandar também aquele abraço para quem? para quanta gente rapaz eu tenho uma relação aqui para Zenith para Tânia para Regina para o Delvanil para a Maura para a Simone para o Carlinho todo mundo lá de Oswaldo Cruz aquele abraço que mais? Quero mandar aquele abraço também para Edna do Valqueire para a Jandila que mais? A Jandila minha amiga esposa do meu amigo Paulinho eles que moram ali em Corro viu aquele abraço enfim é muita gente a gente que tem amigos tem amigos tudo quanto é lugar não não? aí esperantista é uma maravilha pois bem que coisa maravilhosa para vocês mas olha só fazendo a confecção fazendo o nosso programa descobri algumas massas interessantíssimas olha só que massa interessantíssima que está lá na Bíblia olha só está em Cefânia lá em Sofonias em Sofonias melhor dizendo que em Fernando ficou Cefânia ele disse assim lá está lá no Antigo Testamento então darei aos povos uma língua pura para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam em unanimidade gostaram disso? está lá em 3, 9 sabe como é que ficou isso em Esperanto? bonita olha que presta atenção tiam me reconnus a la popolo e lingvon pura porque tiui vocado la nomo de la eternulo que é servado ali unanime gostaram? não ficou mais só meu jovem Jefferson não ficou mais aparatável não mais ouvível e essa outra que eu descobri ali lá adiante essa do Gandhi olha o que o Gandhi disse lá atrás ele disse assim quando um único homem atinge a plenitude do amor ele pode neutralizar o ódio de muitos milhões já viu isso? isso é a realidade hein? oh gostei dessa oh pois é o povo fica aí cada dia que passa odiando cada dia que passa criando guerra perseguindo tirando o vidro manda eu conheço um caso interessante de companheiros não eu não gosto dele eu vou matá-lo meu Deus do céu como é que ele pensa assim? e aí conversando com ele depois rapaz você vai matar quem? não ele está me prejudicando meu filho você vai matar o corpo físico o espírito você não mata nunca e você vai encontrar alguém lá no outro ao lado de perseguir o tempo todo sem contar as encarnações que você vai ter depois olha com dores terríveis além das consequências do plano espiritual portanto meu jovem não faça isso respeite por isso e olha respeite bem principalmente aqueles que não concordam com as nossas ideias é a gente não gosta mas filho a tolerância é importante entre nós pois é portanto sempre presta atenção por isso ao ler essa máxima eu comecei a pensar antes tarde do que nunca realmente né rapaz vamos esperar vamos ter paciência vamos aguardar é e nunca jamais não filho nós estamos em progresso nós estamos em aprendizado sabe como é que ficou isso antes tarde do que nunca em esperanto esperanto em pequenas doses uma das mais importantes características do esperanto é a derivação de palavras por meio por meio de um inteligente sistema de afixos Zamenhof criou a possibilidade de se derivar palavras novas economizando assim enormemente a necessidade de decorar vocabulário veja por exemplo o sufixo ino ele serve para formar o feminino das palavras sempre do mesmo modo assim patro em esperanto quer dizer pai então patrino é mãe cato significa gato catino gata coco galo coquino galinha é por isso que o esperanto é mais fácil pois é pois é pois é maravilha para vocês hoje o programa cada vez mais está criativo e como e com bastante novidades vocês prestaram atenção no início do nosso texto pois é você que está vendo aí no facebook você que está vendo aí no youtube aliás quero mandar um abraço apertado para alguns familiares ou para todos os familiares lá das alagoas olha maravilha saber que em alagoas o pessoal também escuta esperanto e participa de esperanto lá tem a associação esperantista lá de alagoas maravilha que fica na capital pois é quero mandar um abraço para alguns familiares dentre eles a minha amiga é nossa amiga elúzia ou branca conhecida na família oba assim como também para sua filha marta e demais familiares e que maravilha vocês prestaram atenção no início em que nós lembramos esse texto esse texto amigos e irmãos vocês estão prestando atenção aí que estão acompanhando o programa inclusive no computador além do rádio essa publicação esse trecho está em um livro publicado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ou seja IBGE você sabia que o IBGE sempre deu apoio para o esperanto sempre deu apoio para o esperanto e nesse trabalho que eles fizeram publicado nos anos 50 o novo mundo e o esperanto muito interessante é um apelo que eles fazem que eles fizeram naquela oportunidade aproveitando o 13º congresso do brasileiro de esperanto que foi em Recife lá em período de 52 muito interessante e que eu acho e que muito me chamou atenção nesse nesse livro é que aqui tem assinatura de autoridades mais diversas desde o cardeal Jaime Câmara né o esperanto ele é uma língua e divulga tudo aquilo que é bom então você tem aqui além desse cardeal que já desencarnou você tem também outras aqui olha só que assinaturas que eu tenho aqui também pessoal pessoas que você tem hoje o nome emprestado para ruas olha só que interessante essa por aqui que você vai ficar muito interessado em conhecer quem sabe esse livro por exemplo você sabe que nesse livro assinatura não é xerox naquela época não tinha xerox não eu tenho aqui assinatura sabe de quem além do Dom Jaime Câmara Osvaldo Aranha Osvaldo Aranha que foi embaixador do Brasil lá na ONU que interessante essa outra aqui também presta atenção pessoal Benedito Lacerda Benedito Lacerda que foi também compositor ele é presidente na época da sociedade dos músicos e autores e compositores do Brasil essa outra daqui garoto presta atenção anota aí para depois você não esquecer jamais Mário Augusto Teixeira de Freitas Teixeira de Freitas que foi coincidíssimo ele era o presidente da sociedade de estatísticas do Brasil essa outra daqui grava bem o experiente é nada conhecido olha que o que tem de assinatura aqui de gente famosa não está no não está fácil presta atenção nessa daqui também pessoal e que você escuta mais falar através de de ruas só vendo as ruas aqui ali e acolá essa outra aqui deixa eu pegar uma que você muito vai lembrar você vê muito por aí eu não quero nem falar aqui nesse momento de esperantista doutor Edson Passos Edson Passos que emprestou o seu nome para uma cidade para um bairro lá na zona na zona na zona oeste não é lá na Baixada Fluminense na época Edson Passos que estava encarnado era o presidente do clube dos engenheiros gostaram? que maravilha e você disse que o esperanto não serve então essas autoridades que assinaram aqui eram o que? se deixaram envolver não façam isso isso é preconceito puro nós estamos aqui a seguir meu jovem técnico responda se você é capaz e como vocês são capazes como são capazes além desse programa aliás os ouvintes da Rádio de Janeiro são todos capazes pois é e a semana passada fizemos uma pergunta que muita gente acertou a pergunta que foi deixa eu ver aqui a pergunta presta atenção como é em esperanto o nome da capital da Alemanha e nós demos três opções e a correta foi a letra A Berlino como é que é Berlim esperanto meu jovem Jefferson Berlino isso mesmo garoto e muita gente acertou muita gente acertou na letra A nossa desde vai olha só desde os meus amigos dos meus amigos ou do meu amigo especificamente deixa eu ver aqui ah deixa eu ver desde o meu amigo João Constâncio e sua família até a Clarice que mais a Odaleia de Oswaldo Cruz a Isadora a Larivagem Grande enfim que foi a que ganhou na verdade foi maravilhosa né além de lembrar pra vocês que o Facebook ficou altamente recheado teve gente desde lá de Pousa Alegre até aqui Rio de Janeiro o meu amigo Pedro Von Hetz lá de Pousa Alegre a Janaína Minacarias a Solidonia Alves minha amiga Solidonia a Patrícia Guerra que foi entrevistada que falou diretamente lá de Minas Gerais né que mais a Lilica Silva o Júlio Dias meu amigo e o Flávio o Bento foi muita gente vocês gostaram porque a pergunta depois é assim presta atenção hein olha atenção pra pergunta aquela música característica garoto isso presta atenção hein valendo hein valendo pra vocês o curso de Esperanto do professor Cila Chaves você que tá acompanhando no Facebook um chaveiro bonitaço da Liga Brasileira de Esperanto não tá bonito esse chaveiro muito legal além da revista cultura espírita falando do nosso queridíssimo amigo irmão já no outro lado da vida Chico Xavier o Arauto da Regeneração Planetária então são três belos prêmios e a pergunta é a seguinte presta atenção hein como é em Esperanto a palavra senhora senhora como é que a senhora é em Esperanto meu jovem Jefferson não sabe então fica aí só presta atenção que você vai nesse momento identificar será que é na letra A senhora será que é na B fraulino ou será que é na C senhorino presta atenção porque a minha amiga Sheila já tá sabendo lá ela já levantou o dedo e já sabe não diga não Sheila não diga não Sheila pois é será que é na letra A com senhor será que é na B com fraulino ou será que é na C com senhorino será que é A será que é B será que é C sei não sei não sei não nós temos a seguir o que meu jovem Jefferson Alô amigos aqui Fabiano Henrique para apresentar mais um lançamento da música esperantista I'm a Believer foi um grande sucesso do grupo norte-americano The Monkees em 1967 no mesmo ano também foi bem recebida no Brasil sob o título não acredito nas vozes de Leno e Lilian inúmeras outras versões apareceram quase 50 anos depois surge a versão em Esperanto numa roupagem moderna com vocês Manuel Rovere cantando Mi Estas Credanto Credes-me que amo estas nur fabel ne atingheblar repochier estel a vero eu estou estuda mal finindo a volta cusha Jesus e a minha sorte se eu estou me em crescer um mundo apart e enqued estes per vivendo esta cart París me 초 fica certa plica e plica E nemia me trobo, estamos em mim. Se não me diz, vim. Vim, visagem. E trevas, vim, acord. Revela-me, sa jovem. Vim, amas, vim. Parigas, credanto, credanto, e ela amo. Vim, amas, vim. Revela-me, sa jovem. Vim, amas, vim. Parigas, credanto, credanto, e ela amo. Credo-me, amas, vim. Pois é, pois é, pois é. Continua ouvindo. É lá da Itália pra você, mano. É o Roveri cantando. Essa música é legal. Começa a afastar o safá. Começa a se movimentar. Vamos lá dançar. Naturalmente, é claro. Quero ver. É com vocês. É. Música E se você guarda comigo Vem me saindo Eu estou a sua E minha gel Me ama sim E estou a credito 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 E o amor E estou a credito Continua a sua unidade Mais músicas Jets do plantão esperantista De hoje Fim da linha para a revista em Esperanto Aplicativo em Esperanto É sucesso nos dispositivos móveis Áudio livro de Allan Kardec Lançado em Esperanto Nova fase do grupo Caeto rende disco inspirado Um giro pelo movimento esperantista Vídeos em Esperanto Divulgam a doutrina espírita Em todo o mundo Detalhes dentro de alguns minutos No plantão esperantista A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade Todo estudante tem o sonho de seguir uma profissão ligada ao que gosta E o Enem está aí para ajudar a gente a realizar esse sonho O segundo dia de provas é domingo 10 de novembro Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inep.gov.br Leve caneta esferográfica transparente de cor preta Os portões fecham às 13 horas no horário de Brasília Se o celular ou outro aparelho eletrônico tocar durante a prova Mesmo dentro do envelope o participante será eliminado Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Atenção, vem aí o 17º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro O evento em benefício da emissora da Fraternidade Acontece no dia 8 de dezembro No Centro Educacional de Niterói A atração vai contar com praça de alimentação Além de shows com os artistas da música espírita Livros, artigos de artesanato Bazar, galeria de arte E muito mais Venha reencontrar seus amigos E passar este dia com os companheiros da Rádio Rio de Janeiro Marque esta data na sua agenda 8 de dezembro Das 9 da manhã até as 5 da tarde O endereço é Rua Itaguaí, número 173 No bairro de Pé Pequeno, em Niterói Outras informações através do telefone 3386-1400 O auditório 71 da UERJ recebe no dia 9 de novembro A partir de 9 da manhã O simpósio Neurociência e Espiritualidade Com temáticas que abordam a saúde do corpo e do espírito O evento conta com a presença de palestrantes convidados De diversas partes do Brasil O valor do investimento é de 250 reais Com desconto para estudantes e terceira idade Para obter mais informações e se inscrever Mande um e-mail para Neurociências e Espiritualidade Arroba gmail ponto com Você sabia que o câncer de próstata Só apresenta danos ao corpo no estágio avançado da doença? Por isso, é importante o diagnóstico precoce Para redução de riscos Se você tem a partir de 45 anos Procure logo o seu urologista E realize o exame com regularidade Rádio Rio de Janeiro Na campanha do Novembro Azul Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro E seus seguidores nas redes sociais Renovamos o convite amoroso da espiritualidade Em favor da divulgação da doutrina espírita Garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar Comprometa-se conosco nessa missão Em conjunto com as pessoas Que já fazem parte do Clube da Fraternidade Inscreva-se já através do telefone 0 operadora 21 3386 1422 3386 1422 Ou pelo site www.radioriojaneiro.am.br A emissora da Fraternidade Conta muito com você Toda quarta-feira às duas da tarde Acompanhe o programa Vozes na Casa de Francisco Acolhimento Levado ao ar pela Instituição Espírita Que presta um serviço de hóspede E atua em parceria com vários hospitais do Rio de Janeiro Que é destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos E cuidados paliativos Sem possibilidade de cura física Apresentação Eduardo Succini Quinze horas e vinte e nove minutos Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Apresentação Givanildo Costa O mundo do Esperanto está ao seu alcance Na cooperativa cultural dos esperantistas A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis A mais movimentada agenda cultural A maior variedade de livros, CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208 No centro do Rio de Janeiro Telefone 2220-7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa cultural dos esperantistas Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto Vídeos em Esperanto divulgam a doutrina espírita em todo o mundo Num oferecimento da cooperativa cultural dos esperantistas Plantão Esperantista O mês de dezembro vai marcar o fim da publicação da revista russa La Onda de Esperanto A decisão se deve à redução da capacidade visual do redator-chefe O jornalista Alexander Kozenkov A editora Cezonoi, responsável pelo periódico Vai continuar a publicar livros e produzir seu podcast normalmente O aplicativo da rede social esperantista Amicomo está fazendo sucesso O programa está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos Google Play e App Store Dados recentes informam que mais de mil usuários do sistema Android já baixaram e estão utilizando A avaliação tem sido positiva, com elogios aos objetivos e à funcionalidade do produto De 0 a 5, a nota média dada pelos internautas é de 4,9 A Federação Espírita Brasileira lançou a versão em audiolivro de O Evangelho segundo o Espiritismo em Esperanto A obra básica de Allan Kardec pode ser ouvida em tópicos, cada qual contendo um arquivo MP3 O material está disponível no endereço www.febnet.org.br Nova fase do grupo Kaito rende disco inspirado Detalhes com Julieta Dulce O grupo holandês Kaito lançou seu 14º disco O título do álbum é La Universale Arbo A Árvore Universal Nome também da música de trabalho Ao todo, são 14 faixas com ritmos e temáticas variadas A atual formação do Kaito é composta pelo casal Nani, Kalma, Kai, Anki e Vandermir Todo o processo de gravação e mixagem foi realizado nos estúdios Windrose e Burgum, em Amsterdã, em fevereiro e março deste ano Para o departamento de Esperanto, Julieta Dulce Um giro pelo movimento esperantista Uma exposição sobre a vida do criador do Esperanto está circulando por diversas cidades da Lituânia Foi publicado na internet o mais novo programa da rádio Esperanto A Associação Universal de Esperanto anunciou que não vai mais intermediar assinaturas de jornais e revistas A escritora Renata Ventura é o destaque de capa da revista La Lampiro Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto Uma das maiores entidades esperantistas do mundo Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais Telefone 0 operadora 61-3226-1298 Na internet www.esperanto.org.br Liga Brasileira de Esperanto Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro O GD, grupo de divulgação espírita através da imagem, vem lançando nas redes sociais Vídeos de temática espírita, em português e em Esperanto Em auxílio à campanha permanente de combate à ideia de suicídio O mais recente faz parte da série Fuga pela Porta Errada São entrevistas e depoimentos de personalidades do movimento espírita Entremeados por esclarecimentos doutrinários Com vistas a conscientizar o público para a gravidade do tema Os filmes em Esperanto têm chegado em vários países Recebendo elogios principalmente do Japão Onde a questão esbarra em fatores culturais e seculares O GD é dirigido por Nelson Andrade de Vanildo Costa Os vídeos podem ser vistos no Youtube e no Facebook Plantão Esperantista Pois é, pois é, pois é pra você Vamos de volta pra você Preste atenção, hein Quero que você diga urgentemente Olha, tá muito fácil, hein pessoal Olha só, como é Esperanto a palavra senhora Senhora, a esposa do senhor Hein pessoal, como é que é isso? Será que é na opção A, senhoro? Será que era B, fraulino? Ou será que era C, senhorino? Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não, sei não, sei não, hein Valendo essa revista maravilhosa Do Cultura, revista Cultura Espírita Do Instituto de Cultura Espírita do Brasil Maravilha, hein Aqui no Rio de Janeiro Pra você E o, a mensagem Ou melhor dizendo A principal Informação O A principal artigo É Chico Xavier O Arauto da Regeneração Planetária Além de um chaveiro muito bonito Falando da Liga Brasileira de Esperanto Que fica em Brasília Pra você, hein Você vai gostar, hein Você vai amar Além do curso de Esperanto Do professor Sila Chaves Aldo Cailerno Curso básico de Esperanto Será que é A, será que é B Será que é C Sei não, sei não, sei não Pois é Maravilha, hein Mas meu jovem Vamos prestar atenção um pouquinho Numa coisa que vamos dizer pra vocês Olha só Eu vou Você tem uma música de fundo Pra gente fazer uma declamação Legal Hã? Ah, eu quero homenagear O meu amigo Que faz tempo que não escuta falar dele Daniel Henrique Daniel De Campos Loureiro Meu amigo Henrique Daniel Que mora ali Logo ali No Higienópolis Põe uma música pra gente homenagear Essa poesia belíssima dele Olha que bonito Que ele colocou pra gente Algum tempo atrás Olha que maravilha Ele, hein Lululú 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 De nobi Orro de slaiúlo Gardu Vila Dorma Trono Lelulú Lululú Lululú Com essa música de fundo, cantada por uma esperantista lá da Hungria, cantando belíssimamente, vamos declamar. Essa música do meu querido amigo, irmão, esperantista de muitos anos, Henrique e Daniel. Olha só o que ele disse para a gente há algum tempo atrás. Vendo tantas desavenças, teve o Zé Merhoff, um ideal, acabar as malquerenças numa paz universal. Com sentido de universalidade, vem trazer o Esperanto. Para toda a humanidade, beleza, patrispraticidade e encanto. Dizem alguns, é utopia. Dizem outros, é perder tempo. Mas chegará o dia do seu reconhecimento. Com sua excelsa beleza, de romaranismo profundo. É da sua natureza, vem esclarecer nosso mundo. Vem derrubar as barreiras dessa babel linguística. É uma das suas maneiras a desse idioma altruísta. Derrubando já esse muro, não haverá guerra nem pranto. E construiremos o futuro juntos com o Esperanto. Gostaram? Que maravilha, hein? Nossa, imagina com essa amiga nossa cantando no fundo, direto da Hungria para você, hein? Olha aí, pessoal. Essa poesia do meu queridíssimo amigo Henrique Dariel. Henrique, cadê você, Henrique? Como é? Você não vai mais participar conosco? Estamos sentindo a sua falta. Mas está participando conosco muita gente. Que maravilha, hein? E olha só, está recheado de informação aqui o nosso programa. Desde o meu amigo Pedro Luiz, lá de Vila Roqueira, dizendo, Gimanildo, estou na escuta. Muito gostando do programa. Aquele abraço. Obrigado, garoto. O Volte do centro da cidade, mandando para a gente, dizendo que a letra correta é a letra C. Será que ele tem razão? Sei não, sei não, sei não. Ô, Daleia, de Oswaldo Cruz, dizendo que a letra C. A Isadora, de Vargem Grande, está dizendo que a letra é a C. Fernando de Madureira, está dizendo que a letra é a C. A Willis, de Vargem Grande, dizendo que a letra é a C. Maria das Mercês, de Padre Miguel, dizendo que a letra é a C. Marisa de Anchieta, dizendo que a letra é a C. João Constâncio, de Anchieta, dizendo que a letra é a C. E a Clarice, de Anchieta, dizendo que a letra é a C. Ainda tem tempo para você. Você é do Facebook? Passa um pouco com a gente. É, você do YouTube, também, participa com a gente. Quero que você participe. Urgentemente, quero que você diga. Olha só, pessoal. Como é, esperando a palavra senhora? Será que é na opção A? Senhor? Será que é na B? Fraulino? Será que é na C? Senhorino? Será que é a primeira? Será que é a segunda? Será que é a terceira? Será que é A? Será que é a B? Será que é a C? Sei não, sei não, sei não. Mas olha só, agora nós vamos... Faz um tempo que a gente não está falando muito deles, né? Da participação dos ouvintes. Olha que maravilha. Hoje está mandando para a gente o meu amigo João Constâncio, essa máxima. É sempre ele e o nosso queridíssimo lá de Madureira, o Fernando. Fernando, cadê você, Fernando? Você sumiu, garoto. Olha só o que é que o João Constâncio mandou para a gente. Olha só, pessoal. A natureza pede socorro. A natureza fala. A natureza grita. Não se faça de surdo, amigo. Porque sem ela, você não vive. Esse João Constâncio vai lá no fundo, vai na raiz. Sabe como é que fica isso? Esperando, meu amigo? Presta atenção, hein? Gostou disso? Presta atenção, hein? A natureza pede a sua participação. Não fica tão somente olhando para o tempo, esperando que os outros façam. Faça você. Quantas e quantas vezes as pessoas agem da seguinte maneira. Ela pega o lixo e joga na rua. Ou aquele que mora em frente e na frente passa um corgo, ou um riozinho, ou um rio, a água que ele passa, ele joga tudo quanto é a sujeira lá dentro do rio. Aquele outro, quanto é esse outro? Esse outro, o que é que ele faz? Ele pega o lixo e põe na frente da casa do vizinho. Não é assim, jovem. Você tem responsabilidade também. Tudo que você faz fica gravado em você. Portanto, vamos respeitar cada vez mais, não só a natureza, mas o nosso vizinho. O nosso amigo é a humanidade. Porque a natureza, meu jovem, ela está ligada profundamente a gente. Ele é filho de Deus, assim como nós. Pois é, pois é, pois é. Meu jovem, nós temos alguma coisa a seguir, meu jovem técnico? Mais música, R. Mais música para você. Olha que música bonita, hein, pessoal? Fala para você. Meus artigas que iam de forestas. Meus artigas que iam de apudas. Jomai Natasha para você Direto lá do Cazaquistão Para você, vamos ouvir E eu quero ouvir E eu quero ouvir E se lenta se senta Porta estas Múri de tolar Iza John Lutas Chuc sopiras Ví semiforestas Múri de tolar 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 mantimentos, como açúcar, como feijão, como tantos e outros alimentos. Já que quantos foram desvimados naquela oportunidade? A França, por exemplo, como sofreu? E como o Esperanto ajudou? Você sabia disso? Pois é, naquela oportunidade, a Associação de Esperanto estabeleceu uma campanha com o nome de Campanhas Amerhof. Inclusive, livros espíritas foram enviados. Portanto, gostaram? Esse artigo do meu querido José Rabelo de Paula, já no Outro Lado da Vida, colabora com tudo isso que nós estamos dizendo para vocês. Por isso, quero que você diga urgentemente, diz para a gente, não deixa para amanhã, diz agora, quero que você diga, olha só, presta atenção. Como é em Esperanto a Palavra Senhora? Será que é na opção A, Senhor? Será que é na B, Fraulino? Ou será que é na C, Senhorino? Será que é a C, será que é a B, será que é a C? Sei não, sei não, sei não. Sei não, sei não, sei não. Que maravilha. Presta atenção, hein? Sabe quem está participando conosco também? O Facebook. Olha só, quanta gente do Facebook. Desde Minas Gerais, lá em Pons Alegre, o meu amigo Pietro Von Hertz, a Daiziana Silva, está mandando aquele abraço, está mandando aquele boa tarde. A Maria de Fátima Godói, perindo e dizendo boa tarde. E a Cirlei Santos, sempre dizendo boa tarde, rapaz de Vanildo. Obrigado, garota. Pois é, pois é, pois é. Que maravilha, hein? A gente pode escutar mais uma música? Claro que a gente pode. Eu vou mandar uma música para você, que a minha amiga Sheila vai levar para você. Vou mandar uma música da minha amiga. É, a minha queridíssima amiga. Disse Salles, que nesse disco tem por título Almenau, que significa pelo menos, ou apenas o disco dizendo Almenau, Almenau, pelo menos. Você vai escutar na faixa 1, Mivolas. Olha que música interessante, você vai gostar muito. E você, estão preparados para dançar? Estão preparados para escutar? Minha amiga Disse Salles, cantando Mivolas, eu quero? Prontos para dançar? Prontos para se refestelar com o Esperanza? Então, prepare-se, meus jovens. E aí, pensando na resposta. Será que é A? Será que é A? Será que é C? Para vocês, Mivolas, eu quero com a minha amiga, Disse Salles. Mivolas, 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 Mivolas. Mivolas cantando, Mivolas, sensando. Mivolas dançar, dançar com você. Con você, com você. Mivolas, 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 Mivolas. Música Tres e profsime de vir, ur de vir, ur de vir. Mi volas, mi volas, volas, mi volas videt, mi volas canti, mi volas senti, mi volas danci, danci con vir, con vir, con vir. Mi volas, mi volas, mi volas vin, logi caipin, con queri, mi volas dormir, mi volas sonjou, sonjou, privi, privi. Mi volas, mi volas, volas, mi volas promeni, volas voyagi, mi volas ludi, mi volas resti, profsime de vir, ur de vir. Gostaram, gostaram? Minha amiga, disse que é você, garota Queremos escutar o seu disco Está entrando no estúdio o meu amigo Marcílio, o charada do meu irmão Que mora no Espírito Santo Pois ele só fala em italiano, em inglês É, mas de tanto falar de Esperanto Ele já está aprendendo com o meu amigo Reno Retmanic, que te apresenta Curso de Esperanto aqui, na Ilha do Governador Ali, bem próximo Na... Onde é que fica, garoto? Na Biblioteca do Cocotá Para vocês, à tarde Maravilha, hein? Pois é, pois é, pois é Se você disse que a resposta correta É a letra, presta atenção, hein Se você disse que a resposta Correta é a letra C, meus parabéns, só podia ser letra C, pois é Senhora em Esperanto Senhorino Eu vou mexer para lá Vou mexer para cá E vou ver, na verdade Quem ganhou Vamos lá Vou fechar os olhos E vou fechar bastante os olhos Sabe para quem saiu? Para minha amiga Maria das Messias Maria das Messias está sempre ganhando De Padre Miguel Portanto, que maravilha, hein Será que é A? Será que é B? Será que já foi? Agora é somente a letra C Vamos nessa? Diz, Evito Danco Diz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade Governo federal libera recursos para o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo, declarou nessa terça-feira que o Brasil pode ser aceito no grupo Apesar da boa avaliação, o secretário declarou que ainda não existe um pedido oficial para isso Em outubro, o presidente Bolsonaro comentou sobre a possibilidade do Brasil se juntar a esse grupo E segundo